E mais uma vez convidar você, na próxima segunda-feira, nove da noite, aqui no nosso Só Se For Agora podcast, você vai curtir a Escola Campeã do Carnaval de 2022. Sábado que vem já é as campeãs, na terça-feira nós vamos fazer a apuração e logo depois você vai conhecer a Escola Campeã conosco aqui, para a gente poder trocar ideia e mostrar como é que foi um retrospecto dessa grande festa, a nossa Apucaí, um dos maiores espetáculos, se não, é o maior espetáculo do mundo a céu aberto, é o nosso Carnaval. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção, espero por vocês. Continue conosco, inscreva-se sempre no nosso canal Só Se For Agora podcast e você já sabe que vai ter muito papo, muito fantástico, gente boa, grandes convidados e mais uma vez obrigado, Azeite Olive, azeite é bom, o Olive é muito melhor. Valeu, rapaziada? Só Se For Agora podcast. Cara, esses chilenos arrasam. Já viu como é xiloda essa garrafa de azeite olive? É jovem, diferente, alegre. Muito premiado, o preço é ótimo. E é extra virgem, né? Porque é super saudável. Ok, mas a gente veio curtir ou fazer comercial de azeite olive? Azeite é bom, o Olive é ótimo. E é tão leve, levei.